Vamos lá, a gente tá falando de coisa séria aqui, tem outro caso que é lá de Carauari, né, uma operação contra o tráfico de drogas. Isso mesmo, Larissa, essa operação aconteceu hoje pela manhã, foi uma operação da polícia militar, da polícia civil e também da guarda municipal ali no município de Carauari, mais exatamente ali no bairro Flamengo, que segundo a polícia, esse bairro, ele é um dos principais locais de pontos de venda de drogas ali do município de Carauari. Essa operação, ela aconteceu após denúncias anônimas dos moradores, foi feita aí uma busca e apreensão dos acusados, resultando aí na apreensão de 150 porções de drogas, quatro armas caseiras, uma espingarda calibre 20, nove armas brancas, três celulares e mil reais em dinheiro. Quatro homens também foram presos aí nessa operação por tráfico de drogas, os homens e todo esse material apreendido, eles foram encaminhados até ali à delegacia de Carauari. Essas são as ocorrências, Larissa, desse sábado, eu volto com você. Quantas ocorrências, hein, Arquipo? Obrigada, viu? Trouxe detalhes de Coari, informação de Tabatinho, informação também lá de Carauari, você sempre prestativo. Obrigada, Arquipo, bom dia, bom fim de semana pra você. Você segue aqui com o...